Salvamento aqui de um animal na ponte da rua São José. Estamos visualizando aqui o guarda municipal Wendel. O vídeo gravado no momento do resgate mostra o guarda municipal ajudando o cão inocente. Infelizmente, muitas pessoas têm esse hábito de jogar animais dentro dos rios. O primeiro a perceber que o cachorro precisava de socorro foi o aposentado Antônio Lopes. Ele também prestou auxílio para que tudo terminasse bem. Aí ela ligou. Aí eu fiquei quietoso de chegar, né? Avistamos aqui de cima o cachorro, em cima de uma pedra. Provavelmente ele foi arremessado e conseguiu sobreviver ali justamente em cima dessa pedra. E como o local é de difícil acesso, solicitei para um vizinho aqui que pudesse abrir a residência para que eu pudesse entrar e adentrar ali pelo local, onde ele de prontidão ajudou a gente. E eu desci ali o barranco, consegui resgatar aí o animal com vida. E posteriormente, já aqui no local mesmo, ele foi adotado por um morador. A história desse cãozinho teve um final feliz, mas nem sempre é assim. De acordo com o senhor Antônio, esta não foi a primeira vez que viu uma cena como esta. Também já testemunhou outros casos de maus tratos. Tanto faz aqui, às vezes eu vejo cachorro morto, dentro da água, as matas jogam dentro da água, tá a hora gato, né? Eu tinha uns gatinhos aqui um dia, mataram, já achei morto aqui pra baixo, que é na água aqui. Se eu ver, eu falo. Se eu acho, eles pegam uma criação minha e vão matar um gato meu aí, a pedrada aí. Tem uma gatinha coitada aí, ela tava andando aqui fora, que deram uma pedrada nela, quebrou os dentes dela. E eu cheguei ali, a gatinha ali, babando, a boca de barra, machucada. Deu o que fazer pra ela sarar, né? Como em Andradas ainda não há corpo de bombeiros, a Guarda Municipal está preparada para atender casos de resgate, inclusive com salvamento de animais silvestres. O telefone de contato é o 3731 4040. Salvamento, cachorro, gambá, cobra, algum animal que seja machucado, todo esse tipo de ocorrência a gente atende.